Para podermos ir para o próximo passo e conseguir inserir esse código no RID do nosso site, que é o cabeçalho, a gente precisa baixar uma pequena extensão para o Juma. Então vamos entrar no site do Jula, que você pode anotar. Então podemos anotar aqui nas nossas anotações. Podemos fazer a anotação para acessar o site do Jula, para baixar novas extensões, novos módulos, componentes e plugs. Que tudo isso são extensões do Jula, que complementa o seu CMS. Então vamos anotar aqui, site oficial Jula, para baixar complementos. Então são nada mais, nada menos, que complementos para o nosso site. Aqui na busca, agora vamos buscar o complemento Sorcery. Já encontrou ele. Clicando nele, podemos ver se ele é um complemento que está em desenvolvimento, então isso é muito importante. A data que ele foi adicionado, foi em 2008, então a gente está em 2013. Então já faz 5 anos, quase 6 agora em 2014 com a nova atualização. Então aqui tem a descrição falando sobre ele, os comentários, e a gente já pode baixar, só clicar aqui. É só isso. Vamos clicar em Download. Essa extensão, ela já tem uma versão gratuita, e uma versão profissional. Para o que a gente vai estar utilizando, a versão gratuita, permite a gente inserir CSS no site, javascript, permite inserir, por exemplo, esse código é para ser inserido no read. Então esse plug, que é um complemento do Julan, permite fazer tudo isso. E você vai utilizando ele. Se mais a frente, chegar o momento que você usa todos os recursos dele, e quer algo a mais ainda, você pode comprar a versão profissional. Se você quiser gravar esse site, você pode copiar esse endereço, e adicionar aqui nas suas anotações. Então você pode colocar aqui, site para baixar um complemento, complemento do Julan, que permite inserir códigos no read do site. E aqui na minha pasta, como ser um profissional na web, tem a pasta de extensões, e ele já está aqui. Então para eu não esquecer nunca mais, eu criei a pasta chamada plug, para inserir códigos no read. Então sempre que você for fazer uma nova instalação no Joomla, quando você tiver essa necessidade, você sabe que ele está aqui. Então é só a gente acessar o painel de controle do Joomla, que já está aqui aberto. Extensões, gerenciador de extensões. Como que eu instalo ele? Enviar pacote de arquivo. Escolhe o arquivo no seu computador. Então já está aqui a minha pasta. Eu escolho plug para seguir códigos no read. Seleciono ele. É compactado mesmo. Abrir. Upload e instalar. O plug foi instalado com sucesso. Ele está me pedindo aqui, por favor, limpe o cachê do navegador. Então para eu continuar, vou limpar aqui, a gente já aprendeu como limpar. A gente aperta contra H, limpar a data de navegação. Então aqui já esvazia o cachê do site. Então eu posso limpar tudo, desde o começo. Pronto. Posso fechar. Atualizo a minha página. E como o cachê foi limpado, ele vai pedir para eu conectar novamente. A minha senha já está salva. Aqui eu posso acessar. Pronto. Onde foi instalado esse complemento? Como ele é um plug, então ele é organizado aqui. Tudo que a gente instala em módulos, plug, temas, idiomas, são complementos do Juna. Só que eles são organizados. Imagina se a gente começasse a misturar módulos com tema. Então fica uma coisa difícil de trabalhar. Por isso que é separado por categoria. Então como ele é um plug, ele está no gerenciador de plug. O gerenciador de plug, no curso, a gente já usou para editar o editor padrão do Juna. Como que a gente acha ele? Quando a gente quiser achar um plug, a gente pode olhar na lista ou buscar aqui. Colocar no nome dele. Pronto. Clica na lupa. Está aqui. Ele já está ativado. Como que a gente pode visualizar ele em um artigo? Agora vamos em gerenciador de módulos. Então a gente vai criar um módulo de uma página na HTML. Poderia ser um artigo? Poderia. Mas no caso eu vou criar um módulo só para o Google Tradutor. Então esse módulo eu posso posicionar em qualquer parte do meu site. E eu quero que ela seja exibida em todas as páginas. Para que todas as páginas possam ser traduzidas. Então assim como essa caixa de busca, a data e o tamanho do texto é configurado para exibir em todas as páginas. E fica aqui em destaque. Eu posso colocar o Google Tradutor também. Para prosseguir vamos criar a nossa página HTML como módulo. Então de gerenciador de módulos eu vou em novo. Aqui temos personalizar HTML. Então aqui a gente pode criar a nossa página HTML igual a gente cria do artigo. Uma diferença que vocês vão ver é que aqui embaixo foi adicionado um novo botão que é desse plug. Então ele permite inserir código PHP, JavaScript e códigos no seu read. Que onde você não poderia, indo aqui ó. Se a gente for em ferramentas e acessar o código fonte do site. Por aqui a gente não consegue inserir comandos no read do site. O que a gente precisa fazer para prosseguir? A gente vai acessar a página do Google. Então ele disse que a gente deve copiar e colocar esse código no read. Então vou selecionar ele. Olha só. Selecionei. Botão direito. Copiar. Retorna aqui a minha página no painel de controle. Vou diminuir aqui um pouco para a gente ver melhor. Então aqui. Aqui está a nossa página em branco. Eu posso inserir qualquer conteúdo nela. Só que agora eu quero inserir o código no read. Cliquei no botão. Ele está te dando um exemplo. Isso aqui é um pequeno comando. Mostrando um exemplo de código JavaScript. PHP. Então você pode usar até o CSS também. Dentro das tags. Sources. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar tudo que tiver aqui dentro. E vai colar o nosso código do Google. Agora vamos colocar o outro código que o Google nos passa. Olha só. Ele está pedindo para colocar esse código também. Então a gente pode colocar no mesmo lugar que a gente colocou o primeiro código. Só não misturar eles. Vou selecionar tudo. Copiar. Retornar o meu site. E aqui dentro. Lembrando. Você não pode colocar aqui fora. Tem que ser entre as tags do sócio. Porque essas tags estão relacionadas com o plugin que faz tudo isso funcionar. Então o que eu faço? O primeiro comando do Google está aqui. O segundo eu pulo uma linha. Clico aqui e colar. Pronto. Inseri. Já foi inserido a minha página. Agora eu vou escolher a posição para ela. Vou clicar aqui. E vou escolher uma posição do meu tema. Que no caso é Gantry. Então eu posso colocar aqui. Na posição D. E o que é obrigatório no Jumla. É você adicionar um título. Então isso aqui é o Google Tradutor. Pronto. Posso salvar. Retornar a minha página. E atualizar ela. Perceba que foi adicionado o Google Tradutor. Esse título está aparecendo aqui. Não é referente ao plugin do Google Tradutor. E sim a minha configuração. Porque normalmente eu marco para ocultar o título do meu módulo. Então como eu não marquei aqui. Ele vai exibir. E atribuir menu. Você configura em quais páginas você quer que apareça. Então em todas as páginas. Já está configurado aqui automaticamente. Se você quiser que exibisse só em uma página. Ou nas páginas que você quer. Você modifica a opção. Apenas nas páginas selecionadas. Agora eu posso salvar. E vou tirar esse título. Atualizar. E foi adicionado com sucesso. Então se eu for em outra página. Por exemplo. Matricule-se. O meu formulário de matrícula. Está em português. Nome de usuário. Sem confirmar e-mail. Se eu clicar aqui em selecionar o idioma. Colocar por exemplo. Colocar o inglês. Olha só. Ele já traduziu a minha página. E se o usuário que está acessando a minha página. Quiser mudar o idioma. É só clicar aqui. Escolher o idioma de sua preferência. E aqui se ele quiser cancelar essa tradução. Mostrar o original. Então esse recurso é muito interessante para você usar no seu site. Que permite que ele seja traduzido em vários idiomas. E no nosso painel de controle do Google. E agora a gente pode gerenciar as nossas traduções clicando aqui. Então esse é o nosso painel de controle do Google para as nossas traduções. Aqui a primeira opção que aparece. É de a gente configurar correções para os idiomas. Caso aconteça alguma tradução com o tempo. Quando você tiver mais conteúdo. E utilizando mais o tradutor. Ou traduzindo. E observar que certos idiomas. Que você tem conhecimento. Ou alguém que te auxilia nisso. Você pode estar melhorando as traduções referentes ao seu conteúdo. Aqui em configurações. Foram as configurações que a gente fez. Então o URL do site pode ser modificado. O idioma do seu site também. Então todas aquelas configurações. Até o botão que a gente gerou. Se a gente quiser criar outro e gerar o código novamente. A gente pode gerar por aqui. Então se você não gostou como ficou ele. Você pode mudar o botão para qualquer um que você quiser.